Sr. Presidente, nós já, V. Exª retirou de pauta naquela sessão para que pudesse ter uma avaliação e um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E eu quero aqui solicitar a V. Exª e encaminhar até para os nossos pares que nós possamos votar essa emenda constitucional, que é de muito interesse dos servidores da UDGASE. E esse é o meu apelo. As justificativas já foram dadas, até para não perder tempo. Eu quero aqui solicitar os nossos pares, é um reconhecimento ao trabalho que é feito pela UDGASE. E em vários estados brasileiros, os funcionários do sócio-educativo já estão nos órgãos de segurança pública, já é tratado como órgão de segurança pública. Esse é o apelo que eu gostaria de fazer, a V. Exª. Nós estamos em discussão. Deputado Luiz Paula. Presidente.